Salve rapaziada, que tá na voz, é o Bob Boladão, tá ligado? Esse medre aqui é novo, vai sair no canal lá do Bex Filme, confere lá, certo? Se inscreve no canal, dá aquele jeitão, dá aquele joinha no medre pra ficar tranquilo e favorável Vai segurando, aí medre de música nova, Bob Boladão, Nego Raro, daquele jeito Ó, a fumaça vai junto com o vento, caminha as ideias pra outro lugar Paz e amor, eu tô oferecendo gratuitamente pra compartilhar Eu curti aquela loira, então vou ter que comentar Se for solteira de boa, aí eu vou me aventurar A fumaça vai junto com o vento, caminha as ideias pra outro lugar Paz e amor, eu tô oferecendo gratuitamente pra compartilhar Eu curti aquela loira, então vou ter que comentar Se for solteira de boa, aí eu vou me aventurar Olha quem tá vindo ali, tá um pouco distante, não dá pra enxergar Apressado, fome, cru, por isso eu vou ter que adivinhar Os status dele é de MC, será mesmo que sabe cantar Todo mundo correu, só fique aqui pra te ver prazer Leão te ajudar 50% Brasil, 50% Jamaica Se meu semblante sorriu, puder eu nem vou falar nada E a brisa que subiu, junto com toda fumaça Na beira de um rio veio no meu reflexo na água Vi que eu não era perfeito, e eu achei graça nisso E todos os meus defeitos, fez eu morar em um teto de vidro Num duplexo estrangeiro, de frente pro mar eu tô sorrindo Tira a brama do gelo, pra refrescar meu raciocínio Tudo que é em excesso, prejudica todo mundo Diz, porque muito que eu quero Mudar o nosso país Na bandeira tá ordem e progresso Vamos organizar e evoluir Porque eu tenho esperança Que existe final feliz O meu papel eu fiz, vou te orientar Agora eu vou vadiar Aquela loira que olhou pra mim Eu sei onde ela está Tem um luola na beira do mar e o meu paradeiro vai selar Ela tem uma queda por mim, meu tiro não pode falhar Chamei ela de canto, convidei pra explorar esse louco fodão Ela gostou do meu plano, que diz com uma condição De chavar, bolar e acender E escolhe uma dessas opção Eu vou ficar com a terceira MC, Bob Boladão A fumaça vai junto com o vento, caminha as ideias Saúde, lugar, paz e amor Tô oferecendo gratuitamente pra compartilhar Eu curti aquela loira Então vou ter que comentar Se for solteira de boa Aí eu vou me aventurar A fumaça vai junto com o vento, caminha as ideias Saúde, lugar, paz e amor Tô oferecendo gratuitamente pra compartilhar Eu curti aquela loira Então vou ter que comentar Se for solteira de boa Aí eu vou me aventurar Se for ver com filme de boa Eu vou ter que aventurar Cadê aquela? Cadê aquela da Saipa? Cadê aquela da Saipa? Na máquina do tempo acabei de entrar Viajei pro futuro E presenciei os iluminati acabando com o mundo Em todo lugar que você anda tem um olho que vê tudo Mensagem subliminar, propaganda, desenho, deixar de ser burro Em toda novela que faz sucesso é uma família de luto É sangue derramado de várias crianças, que absurdo Vivi fazendo pacto com o diabo, é o lado obscuro Sou igual Cascão, tem outro sistema VL maluco Dia 7 do 1 de 1995 Eu volto pro passado, a máquina do tempo tá se reduzindo Lá na maternidade o choro da criança, Valtiria sorrindo Minha irmã do lado, meu pai falando, bem-vindo meu filho Primeiro dia ao mundo, foi assim que eu fui recebido Um berço de madeira, dentro de uma bola, urso e carrinho Camisa do timão em cima da motoca, saindo no giro Deus lá de cima olhando e falando, levita o meu escolhido Novamente retorno pra máquina do tempo e pro presente Tô com a rapaziada, a brama na mão e a liga na mente Eu tô sempre ligado e não desligado, sempre inteligente Esse é o cenário, caneta, papel, letra, consciente Esse é o cenário, ver com filme, sobe boladão, sempre consciente, tá ligado, cara? Manda sua, negão, manda sua Canta mais alto, negão, mais alto Diamante negro, tipo assim, ó Mãe, eu sei que a tristeza hoje não volta mais E o sofrimento nos deixou pra trás E hoje eu quero ser feliz, feliz E é valeu, eu sempre agradeço ao meu Deus Que sempre cuidou bem de um filho teu E nunca se esqueceu de mim, de mim Eu lembro bem de quando vi que as coisas eram difíceis Minha mãe dizia, menino, toma juízo Fica ligeiro com a maldade do mundão As coisas ruins vêm e vão Eu sei, conselho de mãe a gente tem que ouvir É um aviso que eu sei que é bom pra mim O meu defeito é que eu sempre fui temorroso Eu preferi andar num mundo perigoso Achava que nunca minha casa ia cair Quando ela caiu na minha mente eu percebi Que a vida do crime é tudo ilusão Ver sua mãe feliz é a melhor sensação Me desculpa mãe se um dia fiz sua lágrima cair Saiba que no fundo não foi isso que eu quis E minha intenção foi sempre te ver feliz, feliz, feliz Então mãe eu sei Que a tristeza hoje não volta mais E o sofrimento não deixou pra trás E hoje eu quero ser feliz, feliz E é valeu Eu sempre agradeço ao meu Deus Que sempre cuidou bem de um filho teu E nunca se esqueceu de mim, de mim Tá ligado?